Quê? Faz tempo já que ele falou. Uhum. Mó cota já. O quê que ele falou? Ele falou que ele viu que você enralou GTA. Faz tempo? Ô Junior, Junior, eu faço o seguinte, Junior. Eu vou pra você, mas não me dá mais pra ser a equilíbrio. Vamos todo mundo fazer essa dancinha? Pode se transformar? Já pronto, já pronto, já pronto. Vai ser a equipe tumulto? Tira do tumulto. Tira do mútuo, Lucas. É. Então passa o líder. É. Tira do mútuo. É. Tira. Tira o líder. Mas eu queria ver o Neymar fazendo a dancinha default. Dancinha default? Dá a porta ai ô Neymar. O que é isso? O que é isso? Mel, 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 mel docinho. Olha a boca, menino. Opa! Abra a boca, moleque. Que horrível. Olá, mana. Boa noite. Tudo bem? Aqui nós estamos gravando uma... Um vídeo, uma homenagem para o teu universo. De 60 anos... Eu sabia! Olá, mana. Boa noite. Estamos aqui com a minha família reunida. Ah é? Estou ficando a bola menininha, seu pai. Estou ficando a bola menininha. Estou ficando a bola menininha. Então toma! Então toma! Mas não é isso que eu estou perdendo o vídeo, John, na temporada 3? O quê? Estava... não tinha aquele... Temporador lá na temporada 3? É. Eu vi um, na minha frente. Um John Wick? É, um John Wick da temporada 3. Agora que é um pinaco. Vamos cair ali pra eu falar com o Rasta, rapaziada, rapidão. Beleza, beleza. Aproveita e pede missão pra ele aí, eu já falo. Ah, beleza. Então, eu tenho que falar com ele. É, tem que falar com ele, mano. Mas tem que falar o quê com ele? É naqueles três pontinhos? Aperta quadrado, aperta quadrado, vai ter lá um bagulhinho do pináculo. Vai ter um ponto de exclamação. Aí você vai clicar nesse ponto de exclamação, só vai passando. Não, não precisa nem ver. Não, é outra. Não, é outra. É o Rasta que está lá no pináculo. Meu Deus. O Júnior vai virar uma opilhete pra ele. Aqui também? Alguém mata aquele bot, alguém mata aquele bot lá pra eu usar um sacote neles. Mataram, mataram. Nossa, virou uma moita, velho. O Júnior não finaliza, não finaliza, não finaliza, não finaliza. Não finaliza. Não, ah, Luquinha, velho. Mas não é, eu tenho exatamente o bom zonco aí, é exatamente o bom zonco. E aí E aí E aí causa e dano com explosivos mil de dano conclua a caçada conclua tarefas do nível em comum superior que tarefa é essa pedra você sabe quem achava o marca para mim que eu tenho uma missão de abrir baú a missão vou em 20 metros com a galinha tem a galinha aqui tem a galinha aqui tem a galinha aqui ó bom aqui ó tem uma galinha aqui onde eu tô mais assim não já peguei já peguei aqui pegou vamos ver aqui o baú vai faltar só mais um bom Coma, calma, eu tô só comendo aqui. Mano, eu fui muito. Olha, não, eu fui. Ficou mesmo, Kenzo, eu achei um barulho, pode abrir, pode abrir, pode abrir aqui outro barulho assim. No barulho do Rafa. Pra mim não aparece essa missão pináculo. Não, é a missão do pináculo. Se você apertar lá vai. É tarefa do pináculo, tarefa do pináculo. Cala a boca a galinha. Em cima dessa casa tem os pneus e você voa muito com a galinha. É, eu tô ligado. Carpão. Carpão. Minha câmera não tá mais puxando, gente. Que? Minha câmera não tá mais puxando. Que? Minha câmera não tá mais puxando. Pergunta pra Duda. É, pergunta pra Duda. A Maria que ficou responsável. É a Ninha, né, gente, que tá perguntando a Duda, né. É. E a Ninha, tá bem, João? Vem, graças a Deus. Vem, graças a Deus. Vem, graças a Deus. Vem, graças a Deus. Você mandou parabéns pra ela ou, Pedro? Pedido. Pelo que? Hoje é aniversário dela, o demente. Sério? É. Isso, eu não tenho nenhum WhatsApp dela. Manda no grupo. Cadê, cadê? Você vai no grupo, pega o número dela e manda os parabéns. Mas é que eu falo, mas é um parabéns, prima. É, eu falo parabéns, prima. Te amo muito e é isso. Te amo muito e é isso. É. Mas se eu falo errado, eu falo, te amo muito e é isso. Que Deus abençoe, ponto. Que Deus abençoe, ponto. Deus abençoe. Salve da Sejalonga. Tem cara aqui, tem cara aqui. Onde, 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 onde? Eu tô ocupado. Aqui, no milho. Quebrei o shield. Isso aqui é a lagosta? A lagosta? Ah, morri mano. Socorro. Socorro. Dá um beijo. É dele. Ah, a Aninha não tá no grupo. A Aninha não tá no grupo. A Aninha não tá no grupo. Pedro, 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 Pedro. Vem, Pedro, vem, Pedro. Vem, Pedro, vem, Pedro. Depois eu faço WhatsApp da Aninha, Junior, pra eu dar parabéns. Mano, alguém me ajuda. Eu tô indo, eu vou pegar seu card. Eu vou pegar seu card. Eu vou pegar seu card aqui, ó. Mano, foi mal, foi mal. Eu tava tentando ver o WhatsApp da Aninha. Mano, que cara demente, véi. Que ódio desse cara, mano. Ele só ficou espamando. Ele tá aí dentro, eu acho. Ah! É mesmo, Junior? Ele só ficou espamando. Que coisa espamando. Nossa, o Pedro matou, véi. Matei na picareta. Dança, dança. Dança, dança. Olha aí, olha lá que ele está. Mano, eu tô de tudo cara. Pega lá o cartão devido! Me vai lá pegar o cartão devido. Meu cartão! Tá embaixo, tá embaixo. Aí. Deixa esse loot aí pra mim, tá? Não vai dar pra insistir, tá? Não vai dar pra insistir aqui, não vai dar. Não vai dar pra insistir. Não vai dar pra insistir aqui, não vai dar pra insistir. Recém mesmo, recém mesmo, recém mesmo. não dá, tô com pouca vida resta aí então, o o Luquinhas, resta aí resta aí mesmo assim que tá perto, rapaziada assim que tá perto, tá de boa olha o chat, mano você tem a galinha, é só restar o Luquinhas, você tampa ela e já era olha, tá com a galinha na mão nossa, mano, eu tô com muita pouca vida vocês querem falar com o Rasa, aí nós usamos o bagulho lá o Luquinhas, você quer? o Rasa vai morrer fácil atiraram no West no West o favor, olha Deus que você tá aqui lindo ai galera, quem fizer essa dúvida aqui, ó pode ficar precisa de munição de tudo tem uma espingarda roxa ali, ó é um milho é um milhozinho consome o milho munição rapaziada, munição ó, mas foguera que isso daí foguera, foguera rapaz toma, Marcinho ó, então eu vou te dropar a munição do que eu tenho, tá? tem eu vou te dropar a munição do de SMG de 12 de 12, eu só vou dropar quem faz o tempo tá olha lá a merda, mano olha lá a merda não, não matou ele ali desculpa desculpa, Marcinho eu juro que não foi o Viterê eu juro matou o Jurema, mano não matou o Jurema ah, beleza tira a monte, tira a monte, tira a monte aí, aí você me ferra, né? nossa, o Max eu morrendo quebra aí, Jurema quebra, quebra quebra esse caminho quebra esse caminho quebra esse caminho ai, meu quando já vem que eu senti deu ataca com vocês lá pra baixo que é nóis quebra, quebra 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 eeeh, Marcinho eeeh, Marcinho eeeh, Marcinho eeeh Marcinho eeeh, o feitiço virou algum teu feitiço o júnior, 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 júnior Eu passo o WhatsApp da minha para eu desejar um feliz aniversário e essa parada toda. Pronto. Posso? Hã? Me enviou? Oxe, você não tem número dela lá no celular, não? Não. Grupo pra mim. Oxe. Grupo da família. Família... Família... Mano, pra que a família amarese? Ai, que susto. Para de atirar essa merda. Tô botando a merda. Não vai atirar em mim. Atirar no quê? Quer morrer? Eu morrer aqui, ó. Mano, alguém tem material pra me dar, véi? Não. Oh, jeeeey. Um pouquinho aí, Luquinhos, mano. Eu tô com muito pouco. Tô farmando, tô farmando, mas não vem nada. Tô farmando, tô farmando, mas não vem nada. Tô farmando, tô farmando, mas não vem nada. Não vem, mano. Eu só tô com 280, 90. Tô farmando, gente. Obrigado, obrigado. O cara aqui, ó. Foi D4, gente. Foi D4, gente. Ai, mano. Ai, meu Deus. Marquinhos, véi. Ajuda o Marquinhos. Ajuda o Marquinhos. Manda esse cara finalizar. Ele tá aqui, ó. D4, não tem um cara que tá com essa bicota ali, mano. Kosta, Kosta. Ajuda o Marquinhos, ó. Ajuda como um cara. Cadê o Marquinhos? Tá segurando, tá segurando, tá segurando. Eu tô na moita. Eu tô na moeda, eu tô na moeda. Ajuda o Marcinho, ajuda o Marcinho, Pedro. Nossa, eu fui rasgado, eu fui rasgado. Calma, calma, calma. Tô ensando o Pedrinho. O Pedrinho não, o Lucas. O cara vai puxar. Dane. O que é isso aqui? Nossa, olha isso. É o Wisp já da terceira temporada, mano. Mata. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, Luque. Nice, Luquinha, você é o melhor. Ele matou o John Wick dessa temporada? Matou. Ele matou os dois, John Wick. Uhum. Mano, tem muito Neymar, velho, nessa bota. Nossa, eu tô morrendo. Olha que me morrendo. Meu Deus. Mano, eu tomei um susto do caramba, velho. Na moral, velho. Ih, meu cartão é inspirado em 15 segundos. Hip. É um Omiga, eu tomei um Omiga. É um Omiga. Ah, depois bora jogar criativo. Eu vou jogar criativo no jogo. Já. Ah, criativo no jogo. Daqui a pouco o jogo já começa a live dele mesmo e só vai ter que criar kills, caso vai entrar uma faz de gente. Ele morre com o Drugs Up. Tanto é que agora não faz, né? Olha o John Wick, olha o John Wick, olha o John Wick. Olha os Tinha na cascada. Olha o John Wick. Tá giando ele. Eu vou jogar ele. 들ou ele. A gente já estirou O meu tá estirando Júnia eu voltei em um do Não sobe muito Júnia, ela manchou Tá bom, Mets Sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Esse cara é muito ruim Esse cara é muito ruim Quantos eliminos? Nossa, eu fiz duas Eu fiz duas A sorte do cara A sorte do cara de ter um cara inútil É isso, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado do jogo de aqui Com a skinzinha do Neymar Se vocês gostaram, deixe o like Se inscreve no canal que isso ajuda demais E é isso aí Transcrição e Legendas por Querida Criança